Opa, aqui é o Valdivinho Silva, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado por acompanhar este conteúdo e hoje eu vou mostrar para você como trocar a sua senha do Facebook. Então vamos clicar aqui, como você pode ver, eu não estou logado ainda, então vou entrar aqui no Facebook, aqui está, eu vou entrar aqui, vou logar, já loguei aqui e eu vou entrar aqui nessa setinha, vou em configurações, trocar a senha, você pode dizer que vai editar, como você pode ver, já tem sete meses que eu não faço isso, então vou fazer isso agora. Aqui ele está pedindo a senha atual, a minha senha atual eu vou colocar aqui, vou ver se é essa aqui. Tá, então aqui eu vou colocar a senha nova, né, vamos ver se ele vai aceitar a senha nova que eu fiz aqui. Essa senha nova, agite a senha novamente, vamos clicar aqui em salvar alterações, se eu não errei alguma coisa vai dar tudo certo. Como você pode ver, aqui ele está perguntando se eu quero desconectar de outros dispositivos, né, em seguida nós o ajudaremos a verificar se há alterações. E aí eu vou dizer que eu não quero ficar conectado, né, não quero permanecer conectado, toda vez eu vou digitar a minha senha, eu prefiro assim. Então eu vou dizer aqui que é desconectar, né, desconectar de outros dispositivos. E aí eu vou, é que todas as vezes ele vai pedir para mim, é, eu vou continuar, eu vou continuar aqui, né, clico em continuar. Bom, então o que ele está dizendo aqui, olá, Valdivino, vamos proteger sua conta, tá, 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 sem a tira, tá, sem encontrar uma alteração. Tá, tá, então, vou dizer que quero começar, né, é, porque ele exige isso aqui, que ele tem que seguir essas etapas aqui, porque senão não conclui lá o processo, né. Então, é, tá, 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 vamos continuar, né, tá, tá, pular, né, vamos dizer que quero pular isso aqui. Também, 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 eu não quero receber e-mail, não quero receber, é, é, receber notificações, tudo bem, mas é e-mail, eu não quero receber, né, receber notificações, que é aquelas notificações do Globinho, né, tá, no que tem lá no Globinho, então, vamos avançar, receber e-mails, eu não quero receber e-mails, avançar, tá, ir para configurações, tá, então, concluído, tá, obrigado por reservar seu tempo para proteger sua conta, tá, Então, eu digo que ir para configurações, tá, então, eu não vou mexer mais aqui, né, como você pode ver, as alterações já foram modificadas, e depois eu vou alterar aqui o e-mail, né, eu fiz isso só para demonstrar para você, para proteger a minha própria segurança, tá, E, e, então, vamos sair aqui, e vamos tentar entrar novamente para ver se está tudo funcionando legal, tá, como você pode ver, ó, tem uma senha aqui, mas não é essa senha, Que agora já é uma nova senha, então, vou tentar colocar a outra senha aqui, e vou pedir para logar, tá, aí, como você pode ver, né, foi tudo, eu não quero salvar essa senha, tá, então, é, para aparecer aquelas mensagens aqui, depois eu vou configurar tudo direitinho, né, Que vai aparecer todas aquelas notificações aqui de bate-papo e tudo mais, tá, então, é, desse jeito que faz, muito obrigado por sua atenção, e até o próximo vídeo com nova dica. Tchau, tchau.